Oi gente, meu nome é Jéssica e hoje vim falar sobre o produtinho que tá bombando por aí, tá super famoso mas por um outro lado, um lado mais negativo, também tem muita gente caindo em golpe porque o que acontece, esse produto tá sendo envidido em sites de terceiros, sites que não são autorizados que não é o produto oficial, que não é o original, então muita gente tá caindo em golpe por isso e o produto é o Detox Dream Emagrecedor, que é o queridinho dos famosos aí e pra você não cair em golpe, eu vou deixar o link oficial aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, fica até o final desse vídeo se você quer saber um pouco mais do produto que eu tô falando se você tá cansado ou cansada de se alimentar super bem, mas mesmo assim não conseguir emagrecer sobe na balança e o peso continua o mesmo, vou te falar um negócio, é comum, muita gente passa por isso também no começo até tem uma perca de peso relativa, mas com o tempo vai estagnando e você percebe que o peso não diminui soou parecido pra você? pois é, isso pode acontecer por diversos fatores e muitas das vezes o seu organismo precisa daquela ajudinha pra dar aquela queima calórica mesmo com boa alimentação e treinos, né, todos os dias o nosso corpo pode agir de forma diferente, pode não responder porque o nosso corpo é único então vai ter um resultado diferente, por isso que muita gente se frustra no meio do caminho, se perde, desiste da dieta mas pra quem já passou por isso, tá disposto a tentar de novo, pode contar com a ajuda do Dream Detox o Dream Detox realmente funciona e é desenvolvido por vários especialistas que aprovam seus resultados e seus efeitos e ele foi desenvolvido pra auxiliar na perca de peso, pra uma vida mais saudável e todos seus componentes cooperam aí, atuam pra perda de peso e ele possui uma fórmula natural, ou seja, não tem efeito colateral, não tem contraindicação super indicado pra quem realmente quer emagrecer, emagrecimento de modo eficaz sem aquele efeito sanfona e sua ação principal é reduzir o peso corporal e a gordura periférica e em poucas semanas de uso já é possível notar os resultados com o Dream Detox e você vai emagrecer com uma alimentação equilibrada que te permite sim comer de vez em quando coisas que você gosta então a promessa do produto é você magra em poucas semanas e por semana, consumindo certo, você será capaz de perder até 3 quilos com o Dream Detox e como funciona? é recomendado ingerir duas cápsulas por dia uma antes do almoço e uma antes do jantar além de tudo, os especialistas, eles indicam, confirmam que pra ter um melhor resultado é bom o tratamento aí de 3 meses e pra ter um melhor resultado, o resultado que o fabricante te promete é bom ingerir conforme ele manda, que é duas cápsulas ao dia e o fabricante recomenda que você faça uso pelo menos no mínimo uns 3 meses pra ter aquele resultado satisfatório e claro que o resultado varia de pessoa pra pessoa porque nenhum corpo é igual então não desanima porque você também vai conseguir o seu objetivo isso pode ser resolvido através de suplementos ricos em nutrientes que ajudam o corpo a trabalhar melhor estimula o metabolismo, proporcionando emagrecimento mais rápido, mais eficaz então é por isso que é preciso escolher com calma, com segurança um que seja bom, um que seja natural, que realmente funcione que seja original e hoje te apresentamos o Dream Detox que é um excelente suplemento que vai te auxiliar na perca de peso então só pra recapitular, o que é o Dream Detox? é um suplemento alimentar que vai te ajudar a perder peso em 3 semanas ele é natural, não tem efeito colateral, não tem contraindicação ele foi desenvolvido e estudado em laboratório então os seus resultados são comprovados, são eficazes é também liberado pela Anvisa e diferente do que muitos pensam, o Dream Detox não é um remédio é um suplemento alimentar aprovado pela Anvisa e segundo o fabricante, os resultados começam a aparecer aí já no último mês, fazendo o uso certinho você vai se sentir melhor, vai notar as diferenças na aparência, no corpo e mais uma vez lembrando vocês, tem vários sites de terceiros usando o mesmo produto, mas é um produto falso, não é o produto original porque ele tá muito querido, tá muito bombado então um recado pra vocês, comprem no site oficial o link do site oficial vai estar na descrição aqui desse vídeo e no primeiro comentário fixado mas que seja natural, é algo pro nosso corpo é algo pra nossa saúde, pra nos fazer bem então é importante que seja original, que seja aprovado pela Anvisa e não os falsificados de sites terceiros então presta muita atenção e adquira já o seu Dream Detox tenho certeza que você vai amar Tchau